Olá meus irmãos e minhas irmãs no YouTube! Como estão meus amigos? Hoje nós vamos abrir o tema e provar um retraso de Marlin Flake. Sim, neste ótimo, maravilhoso, maravilhoso, Savinelli Clark's favorite. Great! Vou provar esta pipa pela primeira vez. Primeiro vamos abrir esta beleza. Você vê, esta Marlin Flake, esta Dark Flake é composta de Dark Virginias, Black Cavendish e um hint de Perique. Então, esta é a Dark Virginias, Black Cavendish e um hint de Perique. The cut is Flake. And... Nossa! Wow! Wow! I already received the... um... um... Isso é apenas um grande flake. Meu Deus, o smell de essas frutas, plums. Ok, galera, eu vou preparar minha pipa e eu vou voltar para vocês em um segundo, ok? Ok, galera, nós estamos voltando. Vamos ver a primeira luz. O tabaco está moído, mas eu não me importo. É bom! . 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 É figs, é dark fruit. Essa pipe smoke muito legal. Eu amo esse estilo de pipe. Muito legal. Sim, no hetero ale, você pode sentir o pepe do perique, mas apenas um pouco. Muito bom. É muito cremante, muito caro. É muito gostoso. Você pode sentir um pouco de pepe também. Eu acho que você pode beber isso na manhã. Você tem um pouco de pepe. Porque é muito mellow. É muito gostoso. É muito gostoso. É muito gostoso. Não é aromático. É bom, galera. É ótimo. Eu gostei. Um pouco. Mais um pouco. Eu gosto muito bem do que você faz. Um pouco. É muito pointe. Tão um gude. Tão um gude. 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 Um gude, um gude. Um gude. Eu sei que antes que eu tive a Covid-19 e quase morreu no hospital, no dezembro passado, eu tive muitos tabacos que eu nunca provei antes. E esse tabacos está no meu salário, e eu só coloquei para a idade, não sei porquê, mas eu nunca coloquei muitos de esses tabacos. Depois, eu tive a Covid-19, e eu pensei que nunca vou fumar uma pipa em minha vida de novo. Então, eu vendi todos os meus tabacos de pipa, e muitos tabacos de pipa que eu nunca tinha tentado antes. Então, quando você experimenta algo assim, todos dizem que você vai morrer, mas Deus te dá uma extensão em seu tempo aqui. E quando eu começo a fumar uma pipa de novo, eu vejo que eu vou poder fumar uma pipa de novo. Eu acho que nunca, nunca, nunca vou deixar a experiência de tentar fazer coisas novas. Nunca, nunca. Beleza para mim, sempre. Então, todos os comentários que eu compreendo agora pode ser rar ou não. Eu não preocupo. Eu apenas aperto o assunto e essayer. Você sabe por aquele motivo? Porque eu não sei se amanhã vai vir para mim. Então, eu... Eu acho que se você tem algumas coisas na sua vida que estão dentro de um salário, ou de uma sala, ou de uma caixa, e você nunca percebeu aquela coisa, e você nunca percebeu essa coisa. Minha dica para você é... abrir essa caixa, abrir essa caixa, abrir essa sala, e tentá-lo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a minha dica para você. Não deixe algo que você deixe de experimentar. Mas esse tabaco é muito raro. Eu nunca vou beber de novo. Meu irmão... As coisas são construídas para ser usadas. E são plantas e crescer para ser fumado. Então, tentá-lo. Pique esse tabaco muito especial em seu salário. Esse tabaco que você nunca... É o seu grail. Abre esse tabaco, faça um vídeo e tentá-lo. Eu nunca vou... Eu vivo hoje e vivo agora. Então... É isso, meus irmãos. Esse tabaco é ótimo. É incrível. Marlin Frey, de Rich Race. Esse tabaco é ótimo. Então... Dark Flake. Dark Virginia. Black Cavendish. E um hinto de Perique. É bom tabaco. É muito mellow. É muito mellow. É muito mellow. É muito mellow. Mas... Eu acho que você vai gostar. Essa tabaco é ótima. Eu gostei muito. E... É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Se você não se inscreve no meu canal, por favor, se inscreva. E... Stay conosco nessa jornada. Ok? Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. E... Nos vemos no próximo vídeo.